Música Senhoras e senhores, saudações! Vocês já sabem que eu sou o Neto e vamos começar mais um BDM, então você já deixa o seu like, compartilha as suas redes sociais e você não é inscrito ainda no nosso canal? Eu não acredito nisso! Se inscreve aí, dá aquela moral pra nós! Vamos ajudar a divulgar nosso serviço aí! Como eu disse pra vocês, o feedback dos inscritos tá muito positivo e isso tá deixando a gente animado, tá fazendo assim 10 vídeos por dia! Tô vindo toda hora! Vídeo até da água que toma! Beleza? Então tá! Corolla 2016-17 fazendo revisão, tocando amortecedor, revisão leve, não é revisão brutal não! Brutal tá o criozinho ali, ó! O Renaultzinho tá na Brutal! E eu queria mostrar pra vocês uma curiosidade no amortecedor dianteiro! Isso mesmo! O amortecedor tá com folga e com barulho no Corolla! Então às vezes você tá com seu carro meio com barulho estranho, pode ser esse amortecedor! Vamos dar uma olhada, ver como é que ir! O que que eu quero mostrar pra vocês? Vamos lá ver! O Corolla e o Renaultzinho! Dá uma olhada, pessoal! Pensa numa revisão brutal do Renaultzinho! Tá o Chino e o Messias engarrado! E aqui no Corolla que tá o Eugênio, milionário! Chega aí, Pires! Vamos... Esse é o amortecedor do Corolla! Dianteiro, pessoal! Deixa eu dar um foco aqui! Pera aí! Deixa eu fazer o... Aí! Deixa eu mostrar... Aí! Ó a folga e o barulho na arraça do amortecedor, tá vendo? Tem ação, Gino? Só como é que tá a ação disso? Tem fraco! Ó a ação! Ó! Pera um pouco! Tá até travando! Ação zero, ó! Olha! Olha! Ação nenhuma e folga no... Aí! Ó a folga, ó o barulho! Aí, esse barulho, essa folga, é com o carro na mão! Imagina agora o peso do carro em cima dessa folga aí, desse barulho! Meu Deus do céu! Vira um pandeiro! Sério? Vira um pandeiro! E aqui, tá sendo instalado um amortecedor novo, ó! Amortecedor! A instalação do amortecedor! A bieleta também foi trocada! E a bucha da barra estabilizadora! Do outro lado que está desmontado! Mas a bieleta já tá instalada nova! O amortecedor tá aqui, ó, pra ser colocado! Beleza, pessoal? Então é isso aí! Corolla revisão leve! Revisão tranquila! Revisão básica! Tchau! Obrigado! Então é isso aí, pessoal! A Hilux branca que vai trocar o motor! Se você acompanha o canal, você viu como é que tava sujo aqui o cofre do motor, certo? Agora perceba aí como tá tudo limpo e higienizado, pronto pra receber o motor! Entre outras coisas, qual que é a vantagem? Se a gente tira aquele vazamento antigo, o vestígio de óleo do motor anterior, a gente vai controlar e vai saber se o óleo que está pingando é antigo ou novo! E sem falar que o serviço fica muito melhor, né, gente? Se você colocar o motor aqui em cima do nosso jeito daquela, eu não aceito um negócio desse! Então a gente faz aqui, ó, pronto pra receber o motor! O motor já chegou! Vamos lá acompanhar! Vamos! Aí tá o bichão aí, pessoal! Tá o motorzão aí, ó! Esse corte abrupto que teve no vídeo, sabe o que foi? Uma ligação que eu recebi! Eu esqueci de botar o aparelho no modo avião e um cliente ligou e aí cortou o vídeo! Beleza? Então é isso aí, se o canal chegar nos mil inscritos aí, dez mil, a gente compra uma câmera da boa aí, hein? Aí vocês falam pra mim, qual câmera que é boa pra comprar? Esse aqui é o motor que chegou e vai ser instalado naquela Hilux branca lá do bloco! Ó, o motor semi novo, pessoal! Com garantia original! Lembra-se que eu comentei com vocês do silicone? Pois então, veja aqui, ó, esse carro aqui tá original, correto? Essa é a caixa da bomba de óleo na frente do motor! Aqui é o bloco, ó, a parte de silicone cinza, cinza, aqui no kart cinza também, então aqui ó, motorzinho original, corredentada dele, tá com as letras ainda, é original, aí ó, corredentada Toyota da marca Unita, original, ou seja, Como a letra não apagou ainda, a gente deduz que tem uma quilometragem baixa o motor! Tô conferindo aqui ó, bomba d'água original também, ó, o Toyota escrito na bomba d'água, A bomba de óleo idem, o motor tá muito bom, vamos desmontar, vamos remontar ele agora com o parcial do outro motor aqui, Ó, outro sinal bom, outro indício do motor, filtro original, ou seja, sinal que esse carro aqui fazia revisão na concessionária, Então esses são os indícios que a gente tomou cuidado pra fazer uma instalação do motor, Ó, essa aqui é a tubagem, onde faz a descarbonização, a gente já vai aproveitar e já vai descarbonizar o motor, Coloquei descarbonizado pro cliente, beleza? Então é isso aí pessoal, O motor da Hilux chegou e já vai pro lugar, e aquela Hilux que tava montando o motor, também já está no lugar, o motor dela, Vamos passar por aqui, vamos chegar lá na caminhonete, ontem, a gente já lavou também o alojamento dessa caminhonete, Vocês lembram como é que tava sujo aqui ó, pois então, tá tudo lavado, o motor no lugar, A parte de instalação do motor tá sendo feita, agora estamos aguardando o cabeçote que tá lá no nosso amigo Carioca, O reservatório do radiador vai ser colocado novo, porque o dela tava muito sujo, cheio de barro, E aqui estamos dando prosseguimento aqui nesse motor da Hilux prata, tem a Hilux prata e a Hilux branca, Essa semana, e aqui no caminhão chegou o disco de freio, de Cuiabá, Essa marca de disco de freio aqui, o pessoal da fábrica veio aqui fazer uma visita, Aí eu reclamei tudo pra eles o que tava acontecendo, eles falaram pra dar uma chance, Eu pedi, esse disco aqui, ele já vem com esse, esse, essa forma de, um tipo de um grunimento na fase do disco, Que já é pra facilitar o pré-assentamento da pastilha, ou seja, toda a carga de frenagem, Todo o poder de travamento das pastilhas, do freio, já é alcançado mais rapidamente com essa tecnologia aí, Com esse acabamento na face de frenagem, segundo eles, eu acredito que sim, esse raiamento vai facilitar muito, E o grande problema dessa marca aqui era a vibração, então eu vou botar no caminhão, pessoal, esse disco aí, Se aguentar no caminhão, fica bom, um lado já tá montado, já tá montado, tá acabando de montar o disco aqui, Aqui, o caminhão tá quase pronto, beleza? Então, é isso aí, BDM no ar, pessoal, falou! Senhoras e senhores, estamos dando início, dando início não, né? Prosseguindo com o BDM Hilux, Trocando disco e pastilha de freio, ó, disco e pastilha, esse disco também tem aquela tecnologia, Da, como é que eu vou dar, essa ranhura, como se fosse um brunimento na camisa, Não tem nem lugar pra levantar, pessoal, tem que fazer aqui na porta mesmo, A gente não gosta, não se pode trabalhar na porta da oficina, mas não teve gente, tem que fazer, Eu não sei onde colocar esse carro, esse carro é um Hilux Flex, motor 2.7, VVTi, 4x4, sabia? Esse carro, né? Esse aqui é 4x4, ó, 4x4, tem a alavanca da tração, a alavanca do câmbio, O disco é a pastilha velha aqui, Corroei o disco, Desgastou o disco, pegou muito, gastou muita pastilha, A Hilux Branca, já tá com o motor no lugar, Vamos acabar de montar ele certinho, bonitinho, Colocar óleo, filtro, com a redentada, colocar tudo no, E deixar funcionando, O Chine, tá aqui também na combose, Colocou o motor da Cove, o Chine velho, Falei Chine, Tá ocupado aí meu filho, Suado, tá até suado assim, O francesinho tá esperando peça, Pessoal, A sapata de freio traseiro do francês, Só tá achando a concessionária, E o preço absurdo, 800, 800 pratas, Essa sapata do freio do Renault cara, Faz um carro popular, Tem uma sapata de freio 800 conto, Tá errado, tá não, Sei lá, Tá esperando, Chegar a peça, E ali na 250, Na 350, Chegou a caixa de direção, Já tá montando, Já tá no lugar, A caixa de direção, A caixa de direção é essa peça aqui, Tá vendo, No vídeo anterior, Você vê que tava aquele espaço vazio aqui, E o varão, Essa, Essa haste aqui, É a coluna de direção, E você vai tá acabando de montar aqui, Né, Messias? É isso aí, Beleza, Messias, Messias também fala, Você vê, Naquele motor da Hilux Prata, Chegou o cabeçote aí do Carioca, Não entregou ainda, Beleza, Pessoal? Então, pessoal, E hoje à noite, Olha o que nós temos aqui, Uma palestra, Da ADS, Essa marca de sensores, E, E componente de eletrônio, A palestra é hoje à noite, Quarta-feira de a dois, Mas como esse vídeo vai ao ar, Só, Eu acredito que amanhã na quinta, Já vamos, Aparece, Já vai ter acontecido, Mas é isso aí, Hoje foi um girão meio rapidão aí, É, Isso aí, Eu fiquei um pouco, Uma parte do dia fora da oficina, Vendo umas particularidades aí, Mas é isso aí, Pessoal, Gostaram do vídeo aí, Do, Do motor? Legal, né? A diferença entre o motor diesel e a gasolina, Que clique aqui ó, Gostei dessa hein, Que clique aqui, Que você vai assistir a diferença entre o motor diesel e a gasolina, E um escrito perguntou pra mim, Qual que é o melhor dos dois? Não tem o melhor, É o pior, Existe a finalidade pra ele, Entendeu? Por exemplo, Esse é a Lux Flex aqui, É, O cliente tem, Tem, Tem muitos outros carros de gasolina, Então ele compra gasolina, E na fazenda tem álcool, Álcool, Álcool na fazenda, Com a outra caminhonete, Que só tem a diesel na fazenda, Você vai ter uma caminhonete álcool, Que pode ficar sem combustível, Entendeu? Cada uma na situação, Mas o motor a diesel tem muito mais torque com a gasolina, A pressão é muito maior, Beleza? Depende da finalidade, Essa aqui não tem o melhor, É a finalidade, Beleza pessoal? Então, Pra gente encerrar aí, Amanhã, Quinta-feira aqui, Dia 13, É feriado aqui em Sinop, Virado de uma municipal, Do padroeiro da cidade, Enfim, Ficamos assim então, Encerrando o BDM de hoje, E vai aquela dica de ouro, Se inscreva no canal, Ative o sininho, Dá like no vídeo, Compartilhe nas suas redes sociais, Beleza? Aquele abraço, E volte sempre, Mas é aquele abraço, Não é um abraço qualquer não pessoal, É aquele abraço hein, Falou! Car Tennessee, E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL